A história é a seguinte, o corte de 59% dos recursos previstos para o programa farmácia popular deve diminuir o fornecimento de medicamentos para asma, hipertensão e diabetes na rede. Além de reduzir a possibilidade de coparticipação do governo na compra de fraldas geriátricas. Foi uma medida adotada pelo governo federal que a gente fica aí em dúvida sobre a reação da população que depende da farmácia popular, porque haviam remédios que eram gratuitos, grátis, haviam remédios com 80%, 90% de desconto, remédio para diabetes, fizemos até muita campanha sobre a farmácia popular. Remédio para diabetes, colesterol, pressão alta, asma, quer dizer, remédios populares e que aliviava o bolso, o impacto principalmente do assalariado, é a farmácia popular. Então, o governo tira aí 59% dos recursos previstos pela farmácia popular. Então, eu gostaria de conversar com o nosso repórter Marcelo Bonha, porque eu não sei o que isso representa. Não sei quantas pessoas tinham o costume de usar a farmácia popular todos os meses, viu? Eu gostaria até que o nosso repórter... Está me ouvindo, Marcelo? Só dá um toquinho, Madá, estou na sua escuta, estou te ouvindo sim. Está me ouvindo, Marcelo? Sempre, Madá, na sua escuta por aqui. Está na minha escuta. Então, eu gostaria que no decorrer do programa, você desse uma passadinha a algumas farmácias, está bom? Para perguntar para a pessoa que gerencia a farmácia ali, como é que era a venda, o movimento da farmácia popular. Muita gente recorre a farmácia popular, porque eu sinceramente vejo com muita preocupação esse corte do governo. O governo tinha tanta coisa para cortar, não poderia cortar aquilo que beneficia a população mais carente e parece que a farmácia popular já tem longos e longos anos de existência e eu acho que se corta a farmácia popular num momento muito delicado da população. Quer dizer, um corte que não deveria existir. Pelo menos essa é a minha opinião. Ernesto, eu gostaria de saber o que você acha de uma situação como essa. O governo se precipitou, o governo errou. Qual é a sua visão em torno de uma situação como essa? O governo sempre está fazendo a coisa meio na base do afogadilho, não é, Madalena? Eu acredito que o governo tenha errado, ele deveria ter tido uma posição um pouco mais, digamos assim, conservadora a respeito do assunto. Então, Ernesto, acha que houve realmente aí uma precipitação. E você, Fernando, qual é a sua visão em torno dessa medida tomada pelo governo em redução de 59% dos recursos previstos? Pois não, Fernando, a sua visão. Madalena, eu acho totalmente uma medida equivocada. Eu não vejo razoabilidade para que isso tenha procedência. Não entendo, eu fico aqui tentando imaginar de que maneira o governo coloca uma situação como essa e tenta implementar uma situação na atual conjuntura brasileira. Então, eu vejo isso com um profundo pesar. É uma tristeza você ter que ter esse número sendo apresentado para a população brasileira. Chico, eu pautei essa matéria ontem à noitezinha, quase 10 horas da noite, porque eu recebi ontem, quando eu fui ver o meu WhatsApp, a manifestação da elaboração, vi lá umas 5, 6 reclamações de pessoas dizendo, poxa vida, cortar a farmácia popular agora é uma questão muito preocupante. Quase 60% de cortes. O que isso vai representar? Pessoas que dependem da farmácia popular quase todos os meses. Então, as pessoas estavam preocupadas. Deixa eu colocar esse assunto aqui, porque eu, sinceramente, não sei o que isso vai impactar, o que isso vai causar de descontentamento nessa faixa da população. E quantas pessoas deverão ser atingidas com essa medida? Eu não sei, Chico, se você conseguiu decifrar qual que foi o motivo do governo fazer esse corte no programa farmácia popular. Bom dia, Chico. Madalena, a justificativa da equipe econômica do governo federal é para atender as demandas do orçamento da Câmara e do Senado Federal, ou seja, as emendas do orçamento chamado orçamento secreto. Por isso que precisou fazer esses cortes. Eu também entendo que haveria possibilidade de, de repente, cortar em outra área e não no programa farmácia popular, que a gente sabe que atende uma grande população e, principalmente, aquela população de baixa renda, que não consegue comprar o medicamento que precisa tomar diariamente, por exemplo, para quem sofre de hipertensão, diabetes. E aí encontra essa facilidade, parte dos remédios gratuitos, outro de baixo custo, no programa farmácia popular. Seria interessante que tivesse cortado de outro lugar, que tivesse encontrado uma alternativa. Agora, é só o governo, é só a equipe econômica do executivo que tem culpa nessa? Porque o governo precisa cumprir o orçamento, aquilo que é enviado ao Congresso Nacional. Então, ele não tem como fugir. Recursos que são determinados, de acordo com a Câmara dos Deputados e o Senado, para emendas parlamentares, sejam emendas secretas, ou emendas do relator, ou individuais, ou de bancadas, esse recurso tem que ir. E o governo federal precisa encontrar onde localizar esse dinheiro. Infelizmente, foi no farmácia popular. É, mas o governo tem todo o contato, e a grande maioria, que aprova tudo no Congresso, deveria ter conversado com o pessoal, para a gente não cortar farmácia popular, vamos fazer o seguinte, vamos cortar as emendas secretas, porque eles já têm emendas do quanto é lado. Agora, por que uma emenda secreta? Uma emenda em segredo, que ninguém sabe o que vai acontecer com essas emendas. Secreta, então, quer dizer, é uma situação absurda, eu nunca vi uma história como essa. Então, sei lá o que pode acontecer. Luiz Antônio, qual é a sua visão em torno dessa atitude do governo? O governo mostra bem quais são as suas prioridades, Madalena. Diferentemente do que o Chico disse, o governo não está cumprindo o orçamento, o governo está enviando o orçamento. Esse orçamento vai ser passado, votado pelo Congresso Nacional. Não foi votado ainda, ele não tem que cumprir, ele tem que propor o orçamento. Ele poderia ter feito o contrário, porque o farmácia popular também é assegurado por lei. Então, nós vamos manter esse programa que beneficia por mês 10 milhões de pessoas. E o curioso que, pode-se até dizer, ah, não, mas é que você tem os programas sociais que estão assegurando melhores condições para os de baixíssima renda. Esse programa, ele tem um caráter universal, porque ele não alcança só a pessoa de zero a dois salários mínimos. Ele abrange também outras faixas de renda, de dois a cinco. Ele abrange o aposentado, principalmente, que consome uma fatia do seu salário no custeio de medicamentos para manutenção da sua saúde, que agora, se for mantido dessa forma, vai ter prejuízo e não vai ter acesso aos descontos, nem ao medicamento de graça na farmácia, que é um programa universal. O governo poderia ter feito outra proposta, diminuído o orçamento secreto, né? E os deputados se posicionariam. Se os deputados derrubassem, invertessem a lógica, o governo teria feito a sua parte. Mas não fez, está cedendo, está na mão do Congresso e corta para os mais pobres. Corta onde não tem que cortar. É lamentável, porque o impacto social de um corte como esse é gigantesco na vida, no bolso e na saúde do brasileiro.